E para ajudar micro e pequenos empreendedores a passar por essa pandemia sem fechar as portas, o governo prorrogou o prazo de pagamento dos parcelamentos do Simples Nacional, com vencimentos em maio, junho e julho. Esses pagamentos poderão ser feitos até o último dia útil dos meses de agosto, outubro e dezembro.